Ou então, as relações que os seres humanos têm com a natureza, elas se expressam da mesma forma que se dão as relações entre os próprios seres humanos. Portanto, eu acho que esse é um tema ético, é um tema que tem também a ver com a própria ciência, e como cientista eu costumo dizer que é muito bom quando as pessoas não acreditam em tudo o que a gente diz, porque se as pessoas acreditassem, nós teríamos o problema de não sermos mais cientistas, porque sentista noaya killing, que sabe, mas aquele que procura, pelo mais se menta, ou pelo saber. Also, das ist für mich eine sehr richtige Botschaft. Ich habe das auch so in meinem ganzen Lebenslauf irgendwie begleitet. Ich war ja mal Agrartechniker, am Anfang habe ich versucht, fast alles, fast nichts zu wissen. Das ist das so verbreitete Bild der Wissenschaft, dass man sich auf etwas spezialisieren muss. Im deutschen Sprachgebrauch habe ich das gelernt, dass man das als fachidiotisch bezeichnen kann. Menschen, die sich nur mit einem kleinen Teilchen des Wissens beschäftigen und glauben, dass sie dadurch sehr viel wissen. Und ich habe dann später, als ich Agrartechniker war, Philosophie studiert, und dann habe ich es anders formuliert. Da wollte ich fast nichts über fast alles wissen. Ich kann ja in der Philosophie fast alles studieren. So wollte ich eigentlich die Zusammenhänge verstehen zwischen dem Gemeinsamen oder dem Gesamten und das Partikuläre, zwischen dem Partikulären und dem Gesamten. Und dass zwischen diesen Zusammenhängen eigentlich das Wissen entsteht. Nicht beim Spezialisierten, aber auch nicht nur in dem abstrakten Gesamten. Dann, pra mim na ciência também, Ich stelle auch sagen, dass wir das Wissen versuchen, dass wir das Wissen versuchen, nur eine kleine Teilchen zu verstehen. Und aus dieser kleinen Teilchen, wir haben das Wissen in der Sprache, wir haben das Wissen, das Wissen, die Spezialisten. Ich versuche das Wissen, das war, als Técnico in der Higropecuäre, ich versuche das Wissen, dass ich quasi alles über quasi nichts über das Wissen. Em alemão, isso se expressa num termo que eu achei muito interessante, Fachidiot, ou Fachidiotisch, que significa o idiota de uma área. Aquele sujeito que sabe quase tudo sobre quase nada, e acha que isso é saber tudo. Então, a segunda fase da minha trajetória acadêmica foi estudar filosofia, e a partir disso eu compreendi que é importante, quem sabe, saber quase nada sobre quase tudo, que é, muitas vezes tentar juntar o que tem de particular com aquilo que nós temos de geral, ou então aquilo que nós chamamos de contextualização, a relação entre o todo e a parte. Então, isso foi agora um passo, isso é para mim o importante, como a jornada, eu tento de fazer isso em português, e eu espero que isso vá no longo da semana e eu vou tentar para o público, que me acompanha na parte brasileira. Então, eu tentei fazer isso também em português, essa primeira mensagem aqui, formular essa nossa introdução, essa conversa. Espero que a gente possa continuar no decorrer dessa nossa conversa hoje, fazer isso também para que o público brasileiro possa nos escutar. e fazer uma pequena explanação sobre a minha forma de compreender a ciência. Eu acho que no decorrer da minha pequena trajetória acadêmica, fui compreendendo que para se ter ciência é importante considerar que ela é apenas uma das linguagens que nós podemos ter como seres humanos. Nós temos outras formas de nos expressarmos, como a música, como a cultura, tantas outras formas de expressão humana. A ciência é uma delas, e muitas vezes nós exageramos, achando que a ciência tem um caráter de verdade. Para mim, a ciência não tem esse caráter de verdade. Os cientistas são apenas seres humanos que constroem conhecimento e vão construindo conhecimento, mas não são pessoas que estão de posse do conhecimento. Se nós considerarmos essa diferença, nós poderíamos dizer que os seres humanos, quando são cientistas, eles tentam primeiro provar algo que estudaram como tese, tentam mostrar como se conseguiu provar isso, e deixam também o princípio da falciabilidade. Então, a verificabilidade e a falciabilidade são dois critérios importantes, porque aí nós temos a possibilidade também de podermos repetir uma experiência e podermos fazer a crítica a esse tipo de conhecimento. Isso faz parte da ciência. Como nós vamos ver logo em seguida, a pesquisa sobre transgênicos ignora isso. Os cientistas que pesquisam sobre transgênicos, eles tendem a achar que eles já sabem tudo. E por isso, tendem também a nem sequer provar as suas teses, não colocam valor na verificabilidade das suas teses, e ignoram a falciabilidade, a possibilidade de criticar. A crítica, muitas vezes, ela não é aceita, ela nem tem espaço nesse tipo de ciência, nesse tipo de pesquisa, porque algumas empresas colocaram esse interesse nessa pesquisa de tal forma que elas não querem que isso seja negado, que isso seja criticado. Então, quanto mais as empresas entraram com interesse sobre a pesquisa, menos potencial de crítica. Isso foi sendo assumido no decorrer dos erros. Mas, Pai Mir, na área dos transgênicos, que eu já iniciei essa minha primeira parte, nós sabemos claramente que nós temos, assim, uma prerrogativa, ou um pressuposto de que nós poderíamos, com a técnica, resolver os problemas na agricultura. Como eu nasci na agricultura e tenho essa proveniência, né, filho de agricultores lá no Brasil, eu sei que eu também já acreditava na técnica. Era um dos que achava que nós poderíamos, com a técnica, resolver os problemas na agricultura. E fui constatando, com o decorrer do tempo, que a técnica gerou novos problemas na agricultura. E com a transgênia, isso é exemplar. Nós podemos ver que, com o uso da transgênia, os problemas na agricultura aumentaram. Nós vamos ter novos problemas técnicos. E, se nós olharmos para trás, as mesmas promessas que se teve com a modernização da agricultura, seja o aumento da produtividade, a redução de custos de produção, menos problemas na agricultura e até o combate à fome, essas são as mesmas promessas que hoje nós temos no debate sobre transgênicos. Então, sobre esses problemas nós vamos conversar hoje. E, certamente, muitos já ouviram falar desses problemas. E nós queremos conversar também com os ouvintes. E, certamente, essa provocação de hoje criticarmos a ciência, isso não significa que nós estejamos sendo contra a ciência, é uma contribuição para que nessa área nós possamos avançar mais. Eu formulei agora, em alemão, essa primeira apresentação dos transgênicos aqui, onde eu parto do pressuposto de que a transgênia é uma técnica que não dá certo. Ela é uma técnica que não dá certo porque os cientistas que trabalham nessa técnica, ou na construção dessa técnica, ou nessas pesquisas, eles utilizam uma metodologia ou uma forma de conceber a natureza que pressupõe que a natureza tenha que se adaptar ao conhecimento humano. Então, se procura, em primeiro lugar, desenvolver soluções para problemas sem antes compreender os problemas. E essa é uma forma que eu considero muito problemática de conseguir resolver os problemas, porque não tem como resolver problemas se nós não entendemos a complexidade como esses problemas surgem. Então, não é simplesmente com o uso de uma técnica que pressupõe a inserção de genes que nós podemos resolver problemas que são ocasionados por um desequilíbrio na natureza, por um desequilíbrio, inclusive, da forma como esses genes funcionam num ser humano ou num ser vivo, numa planta, por exemplo. Muito claramente, sobre essas pesquisas, nós temos tantas discussões, tantos debates e tantos conflitos. Primeiro, se trata de uma planta que é resistente a um herbicida. A um herbicida que nós conhecemos, claramente, o herbicida se chama glifosato, é um herbicida total, que se usa para eliminar tudo o que é verde, é assim que se chama, né? Um herbicida total, ele pode eliminar quase todas as plantas, a não ser aquelas que são resistentes a essa planta. A esse herbicida, a esse princípio ativo, a marca é RONDAP, e a ideia é que se possa, então, com essa planta resistente a um herbicida, ter a possibilidade de não prejudicar a planta que nós queremos cultivar, no caso, uma planta como a soja, com a qual nós temos 61% da pesquisa hoje no mundo. A segunda forma de transgenia, que é muito famosa, é a considerada planta resistente a insetos. Que, na Alemanha, por exemplo, nós temos hoje um grande debate, em toda a Europa, por causa dessas plantas, que são plantas que, dentro delas, nós temos o bacilo thuringiensis, bacilos, que nós introduzimos, então, dentro de uma outra planta, essa bactéria, e essa bactéria produz uma toxina, que elimina determinados lepidóperos, determinados insetos, esses insetos que viram borboletas, e que, na sua fase inicial de metamorfose, são larvas ou lagartas. Então, a ideia é conseguir transformar o milho numa planta resistente a insetos, de forma que o inseto morre quando come esse milho. Nas duas experiências, nós repetimos essa forma que eu chamo desastrosa, até, de ciência, que pressupõe que nós tenhamos que eliminar insetos antes de saber por que um inseto se torna praga, ou então, eliminar insos antes de saber por que uma planta se torna isso. Então, soluções sem conhecer os problemas. Esse é o problema central que hoje nós temos nos debates, porque isso não tem funcionado. O resultado tem sido mais problemas técnicos do que solução. Esse é o problema quando nós começamos a debater os transgênicos, e nós sabemos que, na transgenia, nós temos essas duas formas de ciência que hoje estão sendo colocadas à disposição da humanidade, e nós sabemos que os problemas técnicos aumentaram nas regiões que produzem transgênicos. O primeiro problema técnico que nós já conhecemos é que nós temos, com o decorrer do tempo, plantas que se tornam resistentes ao glifosato. Se nós usarmos apenas um herbicida, e durante um longo tempo, nós temos essa probabilidade de gerar resistências. Isso significa que essa técnica não vai mais funcionar. Em cinco ou dez anos, nós temos insos resistentes. Então, o agricultor vai ter que colocar mais agrotóxicos na lavoura. E com um grande risco. Mais agrotóxicos significa que ele estará apostando num novo problema, que são novas resistências a esses agrotóxicos novamente, que nós já conhecemos no decorrer da agricultura, das últimas décadas, que se nós utilizarmos, então esses produtos nós estamos destruindo a sua própria capacidade de ação. Na planta resistente a insetos, nós temos o problema também desses insetos se tornarem resistentes a essas toxinas. E um outro problema gravíssimo que vem surgindo é que os cientistas pensaram em elaborar ou construir uma planta resistente a determinados insetos, mas não pensaram que essa mesma planta vai servir de alimento para seres humanos, para outros animais, para vacas, para suínos, para aves. E o que acontece com esses seres vivos quando eles se alimentarem desse milho que tem uma toxina? Então, esse é um problema muito sério. Inclusive, para as abelhas, no caso, que nós vimos hoje anteriormente, esse programa, o relato, sobre o problema que os apicultores estão tendo com os transgênicos, o que acontece se uma abelha utilizar esse milho, o pólen desse milho? O que acontece se essa toxina estiver presente no milho com as abelhas? E o que acontece com outros insetos? Então, esse é um grande problema ambiental, um problema que nos preocupa muito. E nós sabemos, do ponto de vista econômico, que essas plantas, elas produzem menos por entário. Esse é um fato que nós hoje conhecemos no mundo, as plantas transgênicas produzem menos, 5 a 10% menos por hectare. Nós precisamos explicar isso do ponto de vista científico. É claro que nós não temos uma conclusão assim. Hoje, nós estamos pesquisando. Há vários elementos indicando por que nós teríamos menos produtividade. É importante dizer que os agricultores estão tendo esse primeiro problema. Eles veem que essas plantas produzem menos por hectare e estão tendo mais custos de produção. Significa que eles estão pagando royalties. Hoje, taxas sobre o uso dessa tecnologia, para uma tecnologia que não está funcionando. E nós sabemos também que, do ponto de vista da sustentabilidade, essa não pode ser uma tecnologia que nós vamos apostar, porque ela, ao longo prazo, não funciona mais. Então, esse é o primeiro grande elemento da discussão crítica. Os transgênicos não têm funcionado nos países onde eles têm sido adotados. Os transgênicos têm contribuído para diminuir a produtividade na agricultura, porque essas plantas produzem menos por hectare. O aumento nos custos de produção, mais resistências de insetos a essa toxina e ao glifosato por parte das plantas que nós consideramos plantas invasoras, ou então insus. Isso faz com que nós possamos dizer que essa é uma tecnologia que não é sustentável. Então, nós vamos ao fim do vídeo. A ver, a ver, a ver, a ver...